Olá pessoal, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre o Pinegrow, onde nós vamos construir juntos um template do tipo OnePage, ou seja, um template de página única. E nesse template nós vamos aprender umas coisas bem legais. Vamos ver a interface do Pinegrow, que vocês já podem ver aqui do lado direito, essas barras, aqui o código no modo TriView, e aqui onde você vê o template propriamente dito. Esse template tem a Home, que é aqui em cima mesmo, depois ele tem mais quatro sessões, que são sobre, vantagens, facilidades e o contato. Você notou que tem algumas coisas, na realidade tudo está escrito em inglês, porque depois nós vamos passar esses textos aqui, nós vamos passar todos eles para português. Vocês vão ver no final como é simples fazer esse procedimento, essa tradução. Uma coisa bem legal do Pinegrow é que ele é um editor de código, caso vocês não saibam, apesar dele ter uma propriedade de arrastar e soltar elementos, a gente vai conseguir editar código aqui com o editor, como se fosse um Brackets, um Sublime. Coisa bem bacana, código bem legal, ele não cria código sujo, ele te permite editar código e visualizar ao mesmo tempo o layout, uma coisa que é rara. Vocês podem ver que eu estou passando o mouse em cima aqui, tem uma tag H2, um parágrafo com a classe Lead, e assim vai, temos as colunas do Bootstrap aqui, section, imagens, vocês podem ver que o Pinegrow permite que a gente teste a responsividade, olha aqui, Clicando em testes cliques, eu consigo testar cliques do meu layout, olha que bacana, aqui está todo o layout em um tamanho 545 pixels, eu mexi aqui deliberadamente para qualquer tamanho, vocês vão aprender a criar umas coisas bem bacanas, e eu quero que vocês se inscrevam nesse canal, porque a partir do próximo vídeo, a gente vai começar isso aqui do zero, a gente vai botar a mão na massa no código mesmo, vai aprender como é que funciona tudo isso daqui, criar um layout responsivo, você vê que o Google Maps aqui também é responsivo, e a gente vai começar isso aqui do zero, nós não vamos pegar nada pronto, vai ver como é fácil começar uma coisa com o Pinegrow, um layout, seja um template, qualquer coisa, que você precise com o Pinegrow, ele tem uns atalhos, ele tem bastante ferramenta que nenhum outro editor de código tem, você não precisa utilizar toda hora um navegador para ver seu layout, você consegue ver aqui dentro mesmo, e vocês vão ficar surpresos com coisas que a gente vai poder fazer aqui, inscreva-se nesse canal, se você gostou desse vídeo, dê um clique aí, um like, ajuda a gente também, e você pode até compartilhar já esse vídeo com seus amigos, porque o que está por vir aí é uma coisa bem legal, vejo vocês nos próximos vídeos, um abraço. E aí,